Olá pessoal, hoje são dicas maravilhosas. Vou falar sobre benefício da babosa, conhecido muito como aloe vera. Ela é passada na pele, pessoal, ela é boa para feridas, picadas de insetos, pode passar na queimadura, porque ele é cicatrizante e é bom também para acne, você passando no cabelo, você pode usar como hidratação. Para o uso interno, ele é muito bom para dores musculares, gripes como asma, bronquite, excelente também para prevenir e tratar gastrite e trata também o agapilore, úlcera no estômago e também ajuda a desintoxicar o organismo. Ele também trata pedra nos rins, gordura no fígado, ele é anti-rugas, ajuda no emagrecimento e é anti-cancerismo. Excelente para quem tem enxaqueca, rico em vitamina C, aumenta a imunidade porque ele contém vários minerais. Então, porém, pessoal, é contra-indicado para crianças, grávida e mãe que estiver amamentando. Também, quem tem hemorroida não pode estar tomando. Aqui eu estou mostrando como ela é, babosa barbadense. Após você cortar ela, você vai deixar ela dentro da água para ela estar saindo a aloína, para remover todo o líquido amarelo. Você coloca dentro da água por duas horas, após soltar aquele líquido. Aí você vai estar descascando, tirando somente a casca bem fininha e por dentro vai ter o gel. O gelzinho, ele é branquinho, pessoal. Aí você vai tornar, colocar ele limpinho dentro da água por duas horas e troca de água. Após fazer todo esse processo, você vai bater no liquidificador para você estar conservando ele na geladeira. Para conservar, você pode estar colocando álcool mineral e deixando na geladeira e tomando de manhã e à noite. Você pode estar colocando no shampoo, no condicionador, misturando no creme de sua preferência e hidratando a sua pele. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhando. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!